Meu Deus, eu tô tão ansioso com a notícia que foi mostrada pra gente ontem no dia 17 de fevereiro. Isso com certeza foi incrível. O incrível Mundo de Gumball finalmente vai ganhar um filme depois de todos os rumores que foram mostrados pra gente em todos esses anos que se passaram. Com certeza absoluta, essa notícia deixou muita gente bem feliz, porque todo mundo viu o que estava acontecendo com a Cartoon Network nos últimos meses. A empresa está indo de mal a pior em relação ao conteúdo, mas se liga nisso, é literalmente o tweet. Gumball, o filme, está em desenvolvimento. É isso, esse é o tweet. Isso foi postado por literalmente a própria Cartoon Network dos Estados Unidos que manda na parada toda. Eles postaram isso ontem do nada. Até o perfil do nosso querido Brasil tá lá nos comentários mostrando a reação de todo mundo que recebeu essa notícia de forma tão inesperada. Eu realmente não acreditava mais que isso poderia acontecer. Ainda mais depois das últimas notícias que acabaram saindo da Cartoon. Mas tá aí pra quem desacreditou. O filme do incrível Mundo de Gumball. Não saíram muitas informações ainda sobre o que vai ser esse filme, nem o nome dele. Mas no Reddit eu vi muitas pessoas comentando que poderia continuar os acontecimentos do último episódio do desenho que é aquele que o Rob acaba caindo no limbo de estática. Ou o Finn pra quem entender melhor. Bom, esse episódio foi muito importante porque mostrou que a série não acabaria ali de fato. Muitas coisas ainda poderiam acontecer. É um final em aberto, só que muitas pessoas rejeitam isso. Falam que não, aquele não é o final do desenho, o desenho não acabou. E isso de fato é realidade. Até porque o filme tá aqui. Aquele não é o final do desenho. Aquilo só deixou uma brecha pra que continuasse no futuro. E tá aí. A empresa mudou, algumas coisas. E o filme do incrível Mundo de Gumball vai acontecer. O filme continuando os acontecimentos desse episódio, ou pelo menos se passado um tempo depois, é algo muito plausível. Porque poderia mostrar finalmente os acontecimentos daquela pintura da mãe do João Banana. E isso é algo que nós já estamos esperando há muito tempo. Porque todas as pinturas que ela fez, aconteceram. Foi o futuro da série. Então a gente tá esperando pelos acontecimentos daquele onde parecia que a família Watterson estava presa naquele mundo do esquecimento, ou o famoso vácuo. Nós já estamos esperando isso há muito tempo. Pra vocês terem uma ideia, há um bom tempo atrás, saiu uma entrevista que o Bamberk Lee falava que ele queria fazer um filme do show. E isso já foi mostrado pra gente nos próprios episódios. Por exemplo, vocês se lembram do episódio Os Vídeos da Quarta Temporada? Lá, a Cartoon acaba trolando a gente quando parece que eles vão mostrar o trailer do filme do incrível Mundo de Gumball. Mas no final de tudo, só aparece o Chihuahua do saxofone trolando geral. Bom, o que vocês acharam dessa notícia? Deixem aí nos comentários que eu ficaria muito feliz. Vocês também estão muito, muito empolgados com toda essa notícia que apareceu pra gente? Deixem aí nos comentários. Então muito obrigado por assistir e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.